Antes da doação, os integrantes do Rotary Clube Pato Branco Amizade e parceiros se reuniram para esta reportagem. Ao todo, são seis cadeiras, todas compradas com recursos obtidos com a venda de lacres e tampinhas, de latas de refrigerante e de cerveja. Entre elas, uma chama a atenção. Os pais dos irmãos Leonardo, advogado e Antônio, empresário, foram quem juntaram uma quantia de lacres e tampinhas suficientes para a cadeira. Há anos, o pai e a mãe tinham esse objetivo de guardar os lacres das latinhas. Onde eles iam, eles guardavam. A vizinhança toda sabia do plano deles, que era sempre guardar os lacres. E uma e duas chegavam em casa e tinham uma sacolinha com o lacre amarrado no portão. Ao longo dos anos, eles arrecadaram 70 garrafas PET de 2 litros com lacres. E quando o pai faleceu ano passado, a mãe acabou fazendo a doação de todos esses lacres para o Rotary Clube Pato Branco Amizade, que agora por fim destinou a aquisição de uma cadeira de roda que vai ajudar alguém. A gente se sente orgulhoso, né? Tu vê que um gesto tão pequeno, às vezes, tu pode acarretar numa mudança bastante significativa para a pessoa que tem necessidade. Às vezes, até o valor monetário, tu comprar uma cadeira para tu fazer uma doação, para muitos empresários se torna fácil. Mas agora tu fazer o gesto que tu vai ser em prova, ajudar o meio ambiente, recolher todo esse material do meio ambiente, arrecadar e unir, guardar e depois doar isso tudo, que é o que faz a grande diferença. O Clube de Rotary comemora os bons resultados da campanha. No início, a gente imaginou que nós íamos conseguir uma, duas cadeiras por ano. E já estamos, agora no terceiro ano, já fechando quase 30 cadeiras. Então, isso é um projeto que nos alegra muito, porque a gente vê a quantidade de tampinhas, lacres que a gente tira do meio ambiente. E além de tirar do meio ambiente, a gente está fazendo um bem. Todas as cadeiras já têm destino certo. Temos uma que vai para a pai, uma que vai para uma criança da pai também, que ela tem uma necessidade especial. Uma vai para a igreja luterana e as outras três estão disponíveis para doação para pessoas com necessidades especiais que não tenham um acidente, e sim que elas tenham uma doença permanente.